Tu disse que era bandido, então eu te algemei Nem saí da tua cama, já tava lutando quando volto outra vez Pra fazer o teu olho virar, pra fazer o teu corpo tremer Hoje eu vou te maltratar, vou dar sentada em você Tu viciou, no meu love se metralhadora Vai ser trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá Tu disse que era bandido, então eu te algemei Nem saí da tua cama, já tava lutando quando volto outra vez Pra fazer o teu olho virar, pra fazer o teu corpo tremer Hoje eu vou te maltratar, vou dar sentada em você Tu viciou, no meu love em metralhadora Vai ser trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá No meu logo esse metralhador vai ser tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Eu te avisei que ia ser uma vez, tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay, se afogou no chá uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resista, uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de bucu bucu, tá maluco, quer replay Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de bucu bucu, tá maluco, quer replay Ai papai, macete Te avisei que ia ser uma vez, tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay, se afogou no chá uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resista, uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de bucu bucu, tá maluco, quer replay Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de bucu bucu, tá maluco, quer replay Ai papai, macete Acertei 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 Eu fiel a você, cê pegando geral Eu pensando na gente, você torando pau Te dei o meu melhor Tu não valorizou Bateu, deprê, voltou Se tu gostava de mim, porque foi me trair Procurarem outro corpo que já tinha que Não liga mais pra mim, querendo recair Porque aqui na remoada não dá pra te ouvir Se tu gostava de mim, porque foi me trair Procurar em outro corpo que já tinha aqui Não liga mais pra mim, querendo recair Porque aqui da revoada não dá pra te ouvir Eu fiel a você, cê pegando geral Eu pensando na gente, você torando o pau Te dei o meu melhor, tu não valorizou Bateu, deprê, voltou Se tu gostava de mim, por que foi me trair Procurar em outro corpo que já tinha aqui Não liga mais pra mim, querendo recair Porque aqui da revoada não dá pra te ouvir Se tu gostava de mim, por que foi me trair Procurar em outro corpo que já tinha aqui Não liga mais pra mim, querendo recair Porque aqui da revoada não dá pra te ouvir Não liga mais pra mim, querendo recair Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço a Deluxinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? A Deluxinha agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, a Deluxinha tem olivaz Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, a Deluxinha tem olivaz Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço a Deluxinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? A Deluxinha agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, a Deluxinha tem olivaz Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, a Deluxinha tem olivaz Ai meu Deus Ai tia Vou te falar, porque tu manda mensagem na madrugada Hoje vou te largar tua namorada Porque tu não sai de dentro do meu quarto Tu já tá viciado E eu vou te falar, porque tu manda mensagem na madrugada Hoje vou te largar tua namorada Porque tu não sai de dentro do meu quarto Tu já tá viciado Sou eu que deixo a tua cabeça doidona Do vizinho da sentada da malvadona Do vizinho da sentada da malvadona Senta a malvadona Sou eu que deixo a tua cabeça doidona Do vizinho da sentada da malvadona Do vizinho da sentada da malvadona Toma, 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 porra O nome dela é Deluxe Em nome de Dia Voz Produções E eu vou te falar Por que tu manda mensagem na madrugada O rôdico de larga tua namorada Por que tu não sai de dentro do meu quarto Tu já tá viciado Mas eu vou te falar Por que tu manda mensagem na madrugada O rôdico de larga tua namorada Por que tu não sai de dentro do meu quarto Tu já tá viciado Sou eu que deixo a tua cabeça doidona Do vizinho na sentada da malvadona Do vizinho na sentada da malvadona Toma, 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 toma Sou eu que deixo a tua cabeça doidona Do vizinho na sentada da malvadona Do vizinho na sentada da malvadona Toma, 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 toma Toma, 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 tia O nome dela é Bárbara Deluxe Ai, bebê Senta, malvadona Chegou a hora de tirar o pé do chão Vem com Bárbara Deluxe É carnaval, filhinho Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro, fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Sabeu isso, baby Posso não ser um grande líder Pois é Pois é Mas lá em casa, namorado, papagaio Todo mundo me respeita Pois é Essa é a razão e a simpatia do poder Sai do chão Eu moro em um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro Eu disse tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Olha que eu sou flamengo e ela é memê Eu sou flamengo e ela é memê Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você O teu amor é como uma chama acesa queima de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você O teu amor é como uma chama acesa queima de prazer, de prazer Eu já falei por Deus que eu não vou te deixar, vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz tiro, vai, vai, vai Arerê, o Rob, o Rob, o Rob com você Arerê, o Rob, o Rob, o Rob com você Yeh, yeh, arerê O Rob, o Rob, o Rob com você Yeh, yeh, arerê O Rob, o Rob com você Yeh, cai, 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 cai Cai, 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 cai Ei, ei, ei Tudo, tudo vai rolar E are-re, um hobby, shopping love com você A-re-re, um hobby, shopping love com você A-re-re Não vou mais me submeter a ficar mendigando amor Cansei de sempre procurar e sempre ouvi desculpar É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te beijo, eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez, meu coração quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Toda vez que eu te vejo, eu me derreto todo querendo teu beijo Querendo teu corpo E mais uma vez, meu coração quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu me rendo aos seus beijos Lê, 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 meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, hoje iremos nós dois na arca de Noé Mas olha bem meu amor, afinal, de hoje saia terrestre Eu sou Adão e você será Tira o pé, minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Me voando bem alto Eva, me abrace amor Pelo espaço de um instante Eva, me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé Mas olha bem meu amor, afinal, de hoje saia terrestre Eu sou Adão e você será Tira o pé do chão, minha pequena Eva Eva, o nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto Eva, me abraça Pelo espaço de um instante Eva, me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço distante Assinada, nada mais que um céu azul pra gente voar Sobre o rio Perú de Madagascar Toda a terra produzida a nada, nada, nada E a minha vida é um flash, flash De controles, portões, antiatômicos Mas olha bem meu amor Afinal, de odisseia terrestre Eu sou a Bárbara, só quem sabe tiro o pé Vai, vai minha pequena Eva Eva, o nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto Eva, me abraça Pelo espaço de um instante Eva, me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Bárbara de Luz Ainda sinto o gosto do teu beijo Ó meu vaqueiro Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Impregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Vou tentar te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Porém não tu jogou Maldição nessa vaqueira Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Porém não tu jogou Maldição nessa vaqueira Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Ó meu vaqueiro Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Vou tentar te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Porém não tu jogou Maldição nessa vaqueira Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Porém não tu jogou Maldição nessa vaqueira Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ai, tia! Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Porém não tu jogou Maldição nessa vaqueira Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Porém não tu jogou Maldição nessa vaqueira Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Alô meu amigo Manuel Gomes Eu vou deixar de ser besta homem Eu vou deixar de ser besta e arranjar um homem pra mim Eu vejo só as outras com menos braços fazendo assim Ai! Eu vou deixar de ser besta e arranjar um homem pra mim Eu vejo só as outras com menos braços fazendo assim Ai, 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 ai Ai! Eu fui dar uma volta, ali mesmo na triste dela Quando eu entrei no quarto eu escutei só gemido dele Eu fui dar uma volta, ali mesmo na triste dela Quando eu entrei no quarto eu escutei só gemido dele O quê? Ai, 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 ai Quando eu lembrei num wasso cancer세 Quando eu me lembrei não tinha remédio nem anestesia E era o Quê? Ai, 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 ai Ai tia! O nome dela é Barbra de Maker Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa Tira minha roupa, me fascina, me assassina Me beija na boca, meu amor, minha menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga Faz boca a boca, renova Minha rima, vem de garfo Que hoje é sopa, menina Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim Que os aloportes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou esse gato nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que canto É por você que eu canto Eu sei que cê me quer também Se ele quiser uma gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você, os outros são outros Se tá fodido, vamos fazer amor Vou cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Eu te amo Se inscreva no canal 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 E aí E aí